Alô? Hã? Hã? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não! Claro que não! Passaram agora a rastão e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? O de Realengo, porra! Meu Deus do céu, e o Teó Filotone? Eu não sei se Teó Filotone também, cara! É os dois, é os dois, claro que são eles, mãe! Meu Deus do céu, vem aqui, faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vem aqui, que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e Teó Filotone. Hã? Mãe, era o Birunda! Birunda, eu tô falando... O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda! Birunda, pelo amor de Deus, esqueci, homem! Ué, Birunda? Hã? Eu já ouvi falar nesse nome aí! Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Enzo ou Valentina, eu ia saber que não, porque eu só tenho esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mas por que isso? Lembrei! O que que é? Conhecido do canário, eu vi canário falando dele. É isso, cara, agora tudo fecha! Ah, nossa! Olha que louco! Meu Deus, eu tô completamente insana! Meu Deus! Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha, porque ele sabe que as sapatão é segurança boa! E eu? E eu? Segurança? Você o que, Pabllo? Você o que com 16 anos parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho hernia de disco por causa de você! Ah, o canário tem que rever essas amizades aí dele que ele anda andando... Tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo! Ai! Para! Para um pouco, pelo amor de Deus! Eu vou acabar com esse desgraçado! Vai, Birunda! Aquele que... Vai! Agora tu saquei, né, canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto, do teto da comunidade, né? O que que é isso, graça? O que que é isso, o quê? Vamos conversar! Tu tirou o leite da boca dos meus... dos feitos, dos meus... Corra, tu já entendeu! Ih... Oh, oh, graça! Eu nunca mexi no teu leite, não, hein? Por que tu não quis? Quê? Ele sabe, ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte, uma vez eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa! Meu sonho, meu sonho, meu sonho! O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso! Ah! Obra de arte, que eu tô dizendo! É, eu acho bom! Porque não vai me faltar com respeito! Não, não é! Olha aqui, canário! Que você era corno, todo mundo já sabia, agora, bandido! Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar! Mas o meu bar? Eu sou apenas um comerciante do varejo! Eu vou dar com o varejo, com a minha mão, a varejo na tua cara! Porque tu é atacada! Mas o que que é que tá acontecendo, graça? Eu não sei exatamente! Os meus pontos foram roubados! E é um tal de um birunda que vai pra cá, que birunda que não sei o quê! Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Ah, birunda é o comparsa do Pará! Olha esse Pará! Sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pabro! Mas é ver, o Pará anda com gente suja mesmo, já disse que ele tava pegando o auxílio, que é uma mulher porca! Mãe! Mãe! Eu descobri tudo esse plano sujo e pérfido! Ô, esse celular é meu, hein? Eu e a minha dupla! Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai! Cara! Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou! Mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora! Sabe por quê? O birunda veio e me ligou pro celular do Pabllo e eu me fingi que era de Pabllo e ele falou assim Aí, Pabllo, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio! Teófilo Antônio, mãe! E relenco! E relenco! Viu? Tem nada com isso! Não, tem nada com... Pelo amor, me fecha aqui uma toalha, a favor! Fecha aqui! Eu não acredito! Eu não acredito, Pabllo, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho! Eu vou desmaiar! Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Espera aí, calma, calma! Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele! Ai, porra! Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele! Ai, não tá do mal! Maico, chega, tá? Mãe, volta, volta! Olha eu! Porra! Porra! Mamãe! Mamãe! Eu não tenho palavras! É isso! Eu... Eu nem sei... Caramba! Canalha! Você é um canalhão mesmo, mulher! Olha aqui, você tá sem palavras e vai ficar sem dente! Você vai ter que aprender a respeitar o KD é mais sagrado nesse mundo! A nossa família, mãe! Não, o meu dinheiro! Mãe! 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 O que é que eu ia ver? Encontrei o Biruda! Esculachei com ele! É mesmo! Cheguei aqui... Pou! Crash! Splint! Pain! Bananana... Bahia! 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 Cabei! Ai, que barato! Que bom! Foi quando ele caiu! Quando ele caiu, deu uma pernada nele, ele caiu, falei... Porra, tá escutando molejo! Por quê? Quebrou o pescocinho pro lado! Vai! Aí eu olhei, perdeu os dentes! Top! Guardei! Não! Não! Duvido! Vou fazer um colar! Meu Deus do céu! Deixa eu analisar! Gente, ele tá com muita cárie! Meu Deus do céu! Bandeira! Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não! Canário! Graça! Meu Deus do céu! Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto! Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago! E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos sua... Verão! Safadinha! É, 26 anos de profissão! Safadinha! Parabéns pra você! Que bom! Eu tava brincando, parabéns! Patético! Que bonito, hein, dona Graça! Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não! Aquilo ali é encostado! Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade! Não, foi por falta de vontade, não! Porque quando eu olhei pro Canário e brochei, na hora, o peito tava assim e ficou vum! Dois adúlteros! Mal exemplo aqui pra minha sereia! Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Peraí, peraí! 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 Olha só, só uma coisa, hein! A Suelen não pode ficar sabendo de nada não, hein! Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada não! Nada não, né, amor? Não foi nada não, né? Nada não! Que que é? Que que foi, Brit? É, foi sim! É, ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo! Ih, eu sou aberto, sou aberto! Fala pra lá! Tomaçada! Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura! O Canário queria mostrar o bico do Tucano! Como assim, gente, bico do Tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu! Também vi, eu vi! Eu também, Suelen! Eu vi, e olha, se o Canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona! Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do Canário tá mais pra pardal! Eu tava perto! Peraí, foi... Não, no chocolate não! Estava perto! Olha só. Não é o seguinte. É a Marraia. Ela me mostrou lá... Você? Eu fiz o quê? É um aplicativo. Aí eu achei legal, baixei e fiz uma montagem. Montagem? De quem era aquela jamanta, ô Canário? Do quê de bengala! É, mas eu não queria fazer feio, né? Eu fui traída. Parou com esse drama, hein? Que tu não é Jennifer não, mas te vi no Tinder, irmão. Como é que é? Como é que é? Não, não foi nada disso. Que eu fiquei carente. Mãe? Que pita! Ela me tocou. Nossa frente. Marraia, o que é isso, hein? O que é isso? Me criticando e você tava aí no aplicativo vendo as gostasona? Eu! Que isso, hein? Que que é isso, hein? Gente, mas convenhamos, né? O canário tem lá as suas vantagens. A única vantagem do canário é a Sueli, né? Falei alto. Como assim, como assim, hein? Parou, parou. Por favor. Dois mentirosos, né? Porque aquele material todo que a gente viu, tudo photoshop. O que é que aquilo faz, photoshop? Ah, tá. Até parece. Que tu dá uma melhoradinha, tá? Tá bom. Todo mundo dá uma melhoradinha. Melhoradinha? Mãe, aquilo era a espada de Dom Pedro no Independência ou Morte. Bicha, pior que é verdade... Olha, que aquilo ali, se tu não ganha a tua independência, ó, é morte. Morte. Que que é isso? O que é isso? Me deram match. Parabéns. Te quiseram, bicho. Que empoderada, mãe. Chupa a sociedade. Chupa, chupa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a mamãe ver. Dá o celular pra mamãe ver. Ah, palhaçada, né, Britney? Tu me botou a foto da Marina Rui Barbosa, né? Por isso te gozaram. Agente aparecida! Hã? Até o mesmo corte da franja! Hã? Você é a versão dela explodida, né? Porra. Aqui, ó. Vocês sobrando aí. E só quem vai ficar de serviço, só eu vou ficar pecado aqui. Gente, pepecuda! Eu não vou ficar com a mamãe abanado, não, bonitinho. Que eu vou botar minha boa baby look aqui, ó. Botar meu bom shortinho cavadinho aqui, ó. Tu vai ver se eu não vou pro baile funk. Ih, vou contigo! Ah, eu também, mãe. Não é atrás de mim, não. Ah, mãe. Não quero filha atrás de mim, não quero ver ninguém me chamando de mãe, não, hein? Tá, tá. Que lá dentro nós é amiga competindo pelos boxe. Bacana. Senta aí. Entendi. Senta aí que eu vou falar um negócio pra vocês. Senta aí que eu vou falar um negócio pra vida de vocês, hein? Na vida real não tem filtro. Tá. Na vida real nós é a cara que tem. É. A Vera. Mesmo se chama Lúcia. Porque no mundo as coisas na montanha é de maomé. Porque se for pirâmide é no Egito. Se for piscinão é São Gonçalo. É. Tudo bem, gente? Toda essa ridente, hein, Graça. Viu passarinho verde? Se der venda no meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que é que tá escrito ali? Não sei. Concurso Bereza Amadura do piscinão. Que é isso, canário? É, isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas?! Que tal mulher movimentasse pra cacete um antes de sair de homem pra cacete? Outra coisa, Titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali, Meu Piscinão? Calma, calma, calma esse coração. Olha só, eu só usei o nome do piscinão. Pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Moê, concurso Beleza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein? Se você não me pagar os direito autoral e royalties, você não vai poder botar o negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Amor, por favor, aceita. Tá bom, porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. Kit Beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. Eu vou? Tá, tá bom. E saiba, as vacas, que eu vou ganhar esse concurso. Fica. Fica. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário. Você não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu. Tá? Caraca, mãe. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma, lembrando. É vontade. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou te falar, eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa. Se bem que a cara boa eu não ando. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um oleiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu vou ser, amor, sereia. Olha aqui a rabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí, estou te sentando bem. O que é que estou falando? A gente é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Comigo, o chale do 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 chale. Olá, família. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maico, tem que te falar um negócio. Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre. De repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? Eu olhou para a mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfirar. Agora, paz-me. Adivinha com quem que mamãe vai desfirar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Eu tava te zoando. Mas é que ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do canário mesmo. Ai, legal, legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa, tô super ocupada nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com o homem, né? O caminhão com pochete. Eu não vou nem me estressar porque não faz bem para o meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Para! 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 Porra! Vamos para o porra! Tu também que uma raba dessa tu não ajuda, porra! Eu quero saber por causa de quê? Se você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira. Querida, estilista! Repeat for me! Estilista! Costureira!